Acendo o farol, acendo o farol E não furou Acendo o farol, acendo o farol Se alguém ligou Acendo o farol, acendo o farol Se alguém ligou Minha senhora Se alguém lhe amou Foi-se embora Você pode se encontrar Você deve se ajudar E viver tranquilamente Sentindo o disposto E não furou Acendo o farol, acendo o farol Se alguém ligou Acendo o farol, acendo o farol Se alguém ligou Acendo o farol, acendo o farol Se alguém ligou Acendo o farol, acendo o farol Se alguém... Mas antes do o farol, acendo o farol Eu não conf restartaria Se alguém ligou Batode-bado Batode-bado A batode-bado Batode-bado Na batode Hacendo um faro, fazendo um faro Hacendo um faro, fazendo um faro Se alguém lhe voou, minha senhora Se alguém lhe amou, foi-se embora Se alguém lhe amou, foi-se embora